salve rapaziada começando mais um vídeo pra vocês e bom no vídeo de hoje eu vim trazer um pack de fontes 3d pra você estar usando é dentro desse pack vai ter várias fontes em png pra vocês poderem usar do jeito que vocês quiserem e espero estar ajudando vocês aí espero que vocês gostem desse pack beleza e deixem nos comentários aí mais idéias de vídeos que eu posso trazer pra vocês tutoriais pecs talvez que eu vou estar lendo os comentários e vou estar trazendo mais vídeos aí pra vocês beleza bom o link vai sair com o encurtador né então você vai só entrar no link aí vai descer até aqui embaixo em clique aqui pra prosseguir se pedir pra vocês marcar algumas coisas assim vocês só fazem o que está pedindo vai entrar nessa janela aqui vocês vão esperar os 10 segundos depois que passar os 10 segundos vocês clicam aqui em obter link se abrir uma outra aba assim você só fecha e clica de novo e vai abrir lá no mediafire já pra vocês baixarem o pack beleza então é isso rapaziada deixa o like no vídeo comenta o que achou aí se você tiver qualquer dúvida pode perguntar aí que eu vou responder vocês nos comentários beleza tamo junto a baseado até o próximo vídeo é nóis e aí e aí e aí e aí